Bom dia, boa tarde a todos os nossos parlamentares, boa tarde a todos que estão aí na galeria, a todos da imprensa, nosso muito obrigada a todos os internautas que estão aí nos acompanhando sempre pela telinha, obrigada mesmo pela participação de vocês. Hoje vem um debate muito importante sobre a desigualdade que está acontecendo aqui com esses decretos que estamos tendo que engolir a goela abaixo. Sabemos que a Covid-19 tem trazido sérios problemas para a nossa cidade, tanto para a saúde quanto para a economia, mas precisamos sim rever o decreto e eu explico o porquê. Observe no último boletim oficial do município e repare que nos últimos 60 dias caímos de 92% para 63% na taxa de ocupação hospitalar da Covid-19. Caímos de mais de 300 casos por dia para 86. É só observar que estamos encaminhando para a face amarela da cidade. Por que continuar massacrando o comércio com bares e restaurantes, colégios, durante o período noturno? Qual envasamento científico é utilizado pelo Comitê em permitir o mesmo segmento em atender em suas mesas durante o dia e o mesmo segmento, durante a noite, não poder funcionar? Nós estamos sendo obrigada a engolir vários decretos a goela abaixo, decretos mal feitos pela essa prefeita. São pessoas desempregadas, empresas fechando e deixando de gerar dinheiro para a nossa cidade. E os auxílios que disseram que estão ofertando aí, só tem burocracia. Com tanto documento que exigem, esse dinheiro não vai chegar na mão do nosso povo. Prefeita, o povo tem pressa. Prefeita, é preciso ver a realidade. Precisamos olhar com carinho a saúde pública, mas também a economia e a preservação do emprego da nossa população. O Covid mata e a fome também. Então, eu venho pedir, encarecidamente, a essa prefeita que está sentada nessa cadeira, que ela olhe para a população. Não está fácil. É 24 horas, é todos os dias, recebendo mensagem de pessoas que estão falindo, demitindo, perdendo seus empregos e não tem o que comer dentro da sua casa. É difícil, é triste, é desesperador. Eu não sei a vocês, mas eu sei o que é passar fome. Eu sei o que é dormir sem ter o que comer. E esperar o café da manhã no outro dia na escola. Isso me dói. Isso parte o coração. É preciso sim rever esse decreto. Prefeita, olha para a nossa cidade. O Covid mata, a fome também. Muito obrigada e boa tarde a todos. Obrigada. 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 Obrigado.